Olá, aqui é o Victor Palani, e hoje vamos falar sobre a creatina monoidratada 100% pura importada e com laudo da Soldiers Nutrition. Isso é legal porque eles já enviam laudo já para comprovar que é um produto que entrega o que eles dizem. O que eles dizem? Que é uma creatina monoidratada que não tem mistura de nada, então 3 gramas da creatina equivalem a 3 gramas realmente do produto. Tem algumas marcas que misturam com maltodextrina, que misturam com outros ingredientes para dar mais volume. Então aí fica mais barato e eles têm uma margem maior. E muita gente não percebe porque não olha a porção. Se a porção é 10 gramas e vem 3 de creatina, ou seja, tem 7 gramas que é alguma outra coisa que não é creatina. E que isso influencia, Victor? Influencia no tempo. Por exemplo, 150 gramas, tomando 3 gramas de creatina por dia numa porção de 3 gramas, vai durar aí 50 dias, correto? Agora, se você, por exemplo, tomar uma creatina que tem a maltodextrina e a porção seja de 10 gramas para você ter 3 gramas de creatina, então você vai tomar 10 gramas por dia, o que vai fazer com que isso dure 15 dias. Aí você vai ter que comprar de novo. Então acaba que sai pesado para o bolso. Logo, você tem que analisar se a creatina realmente é pura, entrega só a creatina mesmo, ok? Não tem outro pó misturado ali no meio. E por ter um laudo, fica mais fácil da gente confiar, da gente acreditar, né? Qualquer coisa você pode pedir o laudo para o vendedor, para assim você verificar se está tudo correto, como eles dizem estar, beleza? Então é uma marca que eu já usei, inclusive, eles têm diversos outros produtos. Eles têm whey protein, glutamina, beta-alanina, BCAA, eles têm várias outras coisas. Eu já usei a beta-alanina deles, se eu não me engano. Já usei a maltodextrina deles. Já usei algumas outras coisas aí que eu não lembro agora, mas é uma marca que tem um certo respaldo bem legal aí e vale a pena você testar também. Ela consegue ser mais barata porque ela manda em uma embalagem mais simples. Ela não foca tanto na questão de ter um pote no marketing, etc. Então acaba que eles mantêm uma margem boa e eles refletem essa margem para o preço final ao consumidor. Tá bom? Então é isso. Se você quiser testar, está aí para você conferir. E também você pode ver outros reviews do nosso canal aqui e escolher o laboratório que você tem mais afinidade. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.